O Manifesto Futurista foi publicado em 1909 no jornal francês Le Figaro. Nele, o poeta italiano Filippo Marinetti exalta a beleza das máquinas em detrimento da escultura clássica grega. Um ano mais tarde surge o Manifesto dos Pintores Futuristas, cuja pintura se caracteriza por cores vivas e contrastes, imagens sobrepostas que simulam movimento. O futurismo expressa as virtualidades da máquina, do movimento e da voresidade. A escultura de Boccioni, formas únicas de continuidade no espaço, é um dos ícones do movimento futurista. O grupo italiano futurista tinha como principais figuras Marinetti, Carrà, Boccioni, Roussolo e Severini. O poema de Marinetti, Tsang Tum Tum, é outro ícone da poesia futurista, cheio de onomatopeias. Os sons de Roussolo são vanguardistas, Riz Velho de Una Città. Os lanceiros de Gino Severini, é outro exemplo de pintura cheia de movimento, tal como a pintura de Carlo Carrà, o funeral do anarquista. Em síntese, podemos considerar como características do movimento futurista, a desvalorização da tradição e do moralismo, a valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico, a propaganda como principal forma de comunicação, o uso de onomatopeias, poesias com o uso de frases fragmentadas para passar a ideia de velocidade. O futurismo em Portugal começa com uma crónica da Clínio Ribeiro, em 1912, anunciando o novo movimento. Mas foi na revista Orfeu que apareceram os primeiros trabalhos de pintura de Santa Rita e o poema Ode Triunfal, de Fernando Pessoa. Santa Rita e Almada apresentam o Manifesto em 1917 e a tentativa de publicação da revista Portugal Futurista foi jurada pela censura. Amadeu de Sousa Cardoso e Santa Rita morrem em 1918, Almada parte nesse ano para Paris e o movimento entra em declínio.